Música Embaixadores do Japão e do Timor-Leste, participação feita em área rural e educação na saúde mínima, Música Embaixadores do Japão e do Timor-Leste, participação feita em área rural e educação na saúde mínima, Música Embaixadores do Japão e do Timor-Leste, participação feita em área rural e educação na saúde mínima, Música Embaixadores do Japão e do Timor-Leste, participação feita em área rural e educação na saúde mínima, Música